Vão ver como era Em tempos que achava vão Histórias de outro tempo Tempos que parecem tantos que hoje são São tempos idos Mas se olharem bem verão Vem gestos e usos Não andamos longe do que vocês são Olá, pai Sim? Esse aldeão do Foxta é longe ou muito longe? É muito longe E muito, muito, muito longe? O que é que há? Não sei, Capito, nunca cheguei lá O Alfagar diz que na terra de onde ele vem Há coisas que a gente nem pode imaginar Por quê? Porque são muito diferentes daquilo que a gente conhece Uma vez ele contou que nesse sítio As casas são dez vezes maiores do que estas Dentro de cada casa deve haver uma aldeia igual à nossa A gente também não pode acreditar em tudo o que diz o Alfagar Pois é, o meu pai diz que ele é muito... Como o que é, mana? Aldeão Por que não é mesmo? . Vejam quem vem lá hoje. Lenças, almofadas, alfinetas, almanacos, lecas, aldremissas, nunca, alcatifas, prasco, nunca. Aqui estão a alfagar, aqui estão a alfagar e a comprar. Agora é barato um sapato, um alçapão, alquista, trago, aqui a lista, alguilarda, desbarato. Aqui estão a alfagar, aqui estão a alfagar e a comprar. E algarismos são para mim cantigas de encantar, aqui estão a alfagar, aqui estão a alfagar. E algarismos são para mim cantigas de encantar, aqui estão a alfagar, aqui estão a alfagar. Alfabetos e alfaces, alfas, emas, emas, novos, preços para o povo, usado que parece novo. Aqui estão a alfagar, aqui estão a alfagar, aqui estão a alfagar, e a comprar. Salam alec, grande chefe deste povo. Ora, não sei o que você quer dizer, mas pronto. Salam alec, também para ti. Ora, o grande chefe, como tem passado. Antes de tu cá chegar, se passa por bem. Olha, tu não venhas para cá arranjar-me sarilhos como doutora vez. Eu, nobre chefe, sarilhos, estou cá mais uma vez para contemplar este maravilhoso povo, com os primores de todo o mundo, que trago na minha mercadoria. Ora, ora, lá, conversa tens tu. E para já, nobre chefe, trago aqui para te oferecer uma ânfora do maravilhoso vinho de tolis, que reserva apenas para os que dele são dignos. Oh, bom, bom, isto está a melhorar. Se é oferecido, olha, passa para cá e vai vender as tuas coisas. Mas não quero que as sarilhos. Pela honra de todos os profetas, chefe. Sarilhos é coisa que eu não trago na minha mercadoria. Oh, que maravilha! Oh, maravilha maior que tu, bela princesa, não existe. Oh, quem me der a poder te levar no cima de tudo o que de mais belo aqui trago? Oh, pai, o que ele fala tão bem? Fala bem, mas não me enrola. E que bem cheiroso. Não é para os homens daqui que cheiram sempre mal. Respeito, filha. O meu povo não cheira mal. Tu é que és uma fedoneta. Oh, não. Maior perfume do que tu isolas não existe. De rosa, de gardânia. Eu não sei o que é isso. Mas parece bonito. Isto já me está a cheirar mal. Nobre chefe, o que posso eu fazer para me candidatar à dita de desposar a tua preciosa portátilha? O que tu podes fazer é tirar da ideia que ela já está prometida. Entendido? Oh, paizinho. Tio. Oh, sempre o mesmo. As maiores maravilhas são sempre e só apenas um sonho. Mas pronto, vamos ao que interessa. E é comprar, e é que está bom. Mas que é lá que faço pouco barulho, hã? Fala lá para o meu descanso e eu vou dormir na soneca. Eu não compro nada. Eu não estou de acordo com isso. Não vou comprar nada. O que esse homem é, é um grande alderabão. Vem para cá vender um fogo da mercadoria. E aquilo nem é mercadoria. São trajes que ele não consegue vender do outro lado. Isto é uma pouca vergonha. Eu não estou de acordo. Ouviram? Eu não estou de acordo. Eu não estou de acordo. E é um pouco de dúvida. Por quê? Por quê? Então vocês não viram? Não viram as enormidades que ele disse à Optatila? Não estás com inveja dele porque gostas da Optatila. Ah, pois é. Não é? Ah, não é? Não é? Ah! Oh, é isso. Cumpra o meu amigo. E vai ver que não é enganado. É um bom negócio. É comprar, é comprar. Está quase a acabar. É comprar, é comprar, meu povo. Se não, vai acabar. E não é que acabou mesmo? Que grande negócio! Já há muito tempo que o meu negócio não corria tão bem. Foi tudo no abrir e fechar de olhos. Desta gente é que eu gosto. São labregos, mas têm muito ouro. Olá, meu Deus do Fagar! Agora vão ser elas. Que ventura de lhe obrigar de novo. Sempre a dizer coisas bonitas. Alfagar, eu queria te dizer que... Não digas nada. Deixa-me sabrear o teu porto altivo, a tua beleza. Alfagar, eu queria tanto ir contigo. Tu cheiras tão bem e dizes coisas tão bonitas. Mas... Eu te encontrei. Depois dava muitos perfumes. E muitos colares. E éramos muito... Tu que dizes? Mas eu não quero... Eu sei que tu queres lhe dar um pouco. Dizeste ao meu pai. Mas ele não quer. Isso foi só uma brincadeira. Que grande encrenca que eu fui arranjar. Leva-me contigo. Leva-me para onde há muitos perfumes. Estou tramado. Se a rapariga vem comigo, o pai dela mata-me. Ai! Se desalfegar, vem devagar. Depor aos pés desta mulher. Tudo o que é teu. E mais o amor. E mais o amor. Perfumes e colares. Se tu me amares, trarás também. Além das cisas, luças, lenços, de mil cores. Trarás-se amor. Brão frita, serás sempre. Mas as faltas desta vida. Não sei para onde me levam. Quando venho é de fugir. Se desalfegar, vem devagar. Tem que pegar. Depor aos pés desta mulher. Tudo o que é teu. E mais o amor. E mais o amor. Perfumes e colares. Se tu me amares, trarás também. Além das cidas, luças, lenços, de mil cores, trará-se amor. Agora é que eu estou perdido. Mas o que é isto? O que é isto que eu vejo? A minha filha. A filha do chefe. A cortejar este. Este é o Amalek. Eu estou de acordo. Eu estou de acordo. O que é isto? O que é isto? Já para casa? Já para casa? Já para casa? Já para casa? Depois conversamos. E tu? E tu? Seu vendedor de meia sigela? Seu atrevido? Estavas-te a preparar? Para quê? Para roubar a minha filha? Mas sempre posso explicar. Agora aqui quem dá explicações é o chefe. É ou não é? Muito bem. Tudo bem. Ordeno-te que saias da nossa aldeia. E de presa. Antes do coração. Estás com sorte. Estás com sorte por não ser pior. Quem desrespeita os nossos costumes sobrace o quê, meu povo? O que é isto? É isto mesmo. Estás com muita sorte por eu não te mandar franicar todo. O que é por isso? Por isso? É claro, isto não é. Não sei. Cancione a minha filha do franque. O caralque é muito uma forma de que não sei. Não sei o que é o que é o que é o que é a espalque. São duas vezes, eu minha filha. É, mas eu 1943. Não sei. Ah, o senhor, eu tenho como um pai, meu filho. Mas é um ser ali de acesso. E agora a filha, não sei porque ele não tem lhe. Não sei. Só que comadre, mas entre eu não se meto. É. A gente sabe que tu e o chefe já andaram por aí de Namurico. Ora, são valsos do povo. E valsos do povo nunca ouviste dizer que muito cantam e pouco dizem. Pois, pois, bem-te percebo-me. Tu é que as arranjaste. Quem anda à chuva, molha-se. Não sei mesmo o que há de fazer. A esta hora, não posso me tentar ao caminho. Que os vossos vizinhos barbudos dão cabo de mim. Até são capazes de me levar este ouro todo. Ah, pois é. Eles levam-te o ouro, o couro e o cabelo. E ainda te levam a roupinha que tens do couro. Ah, para já não falar nas bocadas. O que estou a ver? É que tão cedo não voltas aqui a aparecer. Mas é que tu podes ter certeza. Isto é uma terra de doidos. O que é que eu vou fazer? Não podes ficar na aldeia, nem podes portar o caminho. Aperte de nascimento. Estás estranrado. Há- 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 há. É bom ter feito. Já te digo mais. Estás estranrado. É bem bem feio. Quem se mete com elas. Ou é tolo ou...? Há que é? Há que é? Há uma rima para isto? Há? Oh, não! Uma rima para isto? Estes só o visto. São doidos. E ainda por cima se riem das desgraças dos outros. Tenho que arranjar um lugar para dormir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai saber o que é uma caminhada de antivárico. É para cá, chefe! Espere! Não vale a pena fazer mal ao barbudo, porque ele não sabe nada. O que é isso? Quem deu-lhe a autorização para interromper esta cena? Nós já descobrimos tudo, chefe. Nós já descobrimos tudo e sabemos onde está o portanto, que ela e o outro não. E onde está a minha filha? Como é que ela apareceu aqui? Sim, como é que ela apareceu aqui? Como ela apareceu aqui, gostava de saber. Brandon, esse miserável, desencaminhou a minha filha. O chefe tem piedade. Eu não tenho culpa nenhuma. Eu não tenho culpa, chefe. Quem tem culpa é o Artólio. O chefe, ele cheira mal. Ele cheira mal, porque o Artólio escondeu-me na casada do Bono. Mas que vergonha vai ser esta. Artólio, confessa. Eu confesso, eu confesso, eu confesso. Eu confesso, eu arrepotei este malandro porque ele é muito atrevido. Eu queria casar com o Petantila. É isso mesmo. Ele queria casar com o Petantila, mas não lhe fiz mal nenhum. Não lhe fiz mal nenhum. É isso mesmo. Foi a pior noite do que passei na minha vida. Já passei noites com muita gente, agora com um bobo mau cheiroso e a papada. O que é que você fez? O que é que você fez com a minha filha? Não fez nada. Eles nem sequer se encontraram. Eu sei onde está a Petantila. Onde é que ela está? Está escondida num sítio que nós sabemos. E se o chefe for me dizer que não a castiga. Eu não a castigo. O que é que está? O que é que ela está? Foi ela abandonar-me. Eu quero que ela volte para casa. Prometo que não lhe bate. Prometo. Palavra do chefe. Então nós vamos buscá-la. Vamos. Ele vai se encontrar. Vamos buscar. Minha querida querida querida. Estás inteirinha. Meu paisinho. Eu cheguei a pensar que nunca mais te via nesta vida. Que tinhas fugido com este vendedor de meia tigela. Oh, meu querido. Oh, meu amor. Meu querido. Ai, cheguei-te. Ai, que horrível cheiro. Que nem me esplorei. Ai, meu amor. Ai, que horrível. Ai, que horrível. Ai, que horrível. Ai, que horrível. Agora que eu tenho a certeza que a minha filha nunca mais vai fugir com esse mal cheiroso. Há dúvidas? São todos malucos. Estão um povo de doidos. Tens razão. Nunca mais cá põe os pés. Livra. Tens razão. Era assim que era Em tempos que já lá vão Histórias de outro tempo Tempos que aparecem Tantos que hoje estão São tempos idos Mas se olharem bem verão Que em gestos e usos Não andamos longe do que posses são Enciclopédio TV E? 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 Obrigado.